Olá gente, tudo bem com vocês? Maria falando. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa lindeza, a alocártia lunífera. Essa orquídea é encontrada no Brasil, nas regiões onde tem Mata Atlântica. Então só o nome do lugar já fala que ela gosta de bastante umidade. Essa planta tem um vegetal encantador. Ela não precisa nem florescer para chamar a atenção. Olha que coisa linda esses serrilhados que ela tem aqui. Maravilhoso, né? Essa planta, ela vegeta até 2 mil metros de altitude. Ela dá uma florzinha amarelinha bem pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Olha que coisa mais fofa. Gente, ela é muito delicada. Chega a ser menor que a unha. A câmera não consegue nem pegar direito. Desculpa aí minha unha, gente. Estou trabalhando aí na correria, né? Cuidando de casa, fazendo tudo. Não tem tempo nem para fazer a unha, mas tudo bem, né? O foco aqui é a planta. Eu ainda não sei quem é o polinizador dela. Mas toda vez que ela floresce aqui em casa, ela forma a cápsula de semente. Eu não tiro, deixo aí para que ela estoure sozinha. Quem sabe aí um dia ela me presenteie aí com novos bebês aí pela minha garagem. Que ela é cultivada na garagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A flor dela vem entre as folhas. Entre esses serrilhadinhos das folhas. Aí sai a florzinha. Olha que bonitinha. Bem pequenininho o botão. Que coisa mais fofa. Ela é cultivada em casca de pinos, arroz carbonizado e no vaso de cerâmica. Aqui eu tenho o adubo, né? O osmocote da Ford. A adubação dela eu faço semanalmente. Intercalando o adubo de manutenção e o de floração. Todos da Ford. Por gostar de umidade, você tem que regá-la mais vezes. Percebeu que o substrato está seco? Já pode regar. Olha, gente, que coisa linda é essa florzinha. Eu não canso de admirar. Eu gosto muito de micro-orquídeas, né? De ver a floração delas. Fazer umas coisas assim tão delicadas, tão bem feitas, né? Olha. A câmera do meu celular não ajuda, né? Não é muito boa. Não dá nem pra vocês verem direito. Deixa eu tentar aproximar mais aqui. Deixa eu ver se vai. Gente, é uma planta belíssima. Se você não tem, recomendo que compre. Ela não dá trabalho, super fácil o cultivo. É só você prestar atenção na rega. A questão dela é a rega. Ela sai vários brotos laterais. Deixa eu ver se consigo pegar lá embaixo. Olha o tanto de brotinho que está vindo aqui, ó. Ela enche o vaso. Eu tenho essa planta desde 2019. Eu ganhei de presente de um amigo. Então, eu cuido com muito carinho, né? Olha a quantidade de botões que ela está. E o engraçado, gente, que às vezes sai um botãozinho assim. Aí sai, né? A flor. Ela floresce. Aí, quando a flor está passando, vem outro botão nessa mesma... Nesse mesmo vegetal, né? Não sei se a gente pode bem chamar isso aqui de flor, né? Mas sai outro assim no vegetal. E ela floresce bastante. Esse ano já é a segunda vez que ela está florescendo. Eu até achei que ela não ia florescer mais. Porque... Ela já tinha florescido, né? Eu falei, ah, com o frio ela não vai florescer. Pelo contrário. Acho que justamente por ela ser... De locais assim mais frio, né? Acho que ela se encantou assim pelo frio. E veio outra floração. Uma praticamente uma seguida da outra. Tanto que essa cápsula... É da outra floração ainda. A cápsula nem abriu. Não é nem dessa. Aí eu queria focar a flor pra vocês verem direito. Mas não dá. É muito pequena. Mas é encantadora, né? Linda. Ela gosta, gente, de bastante claridade para florescer. Gosta de luz indireta. Então, ela não gosta muito de raios de sol pegando nela, né? Pode queimar suas folhas. Apenas a claridade e umidade do ar pra ela florescer. As suas flores têm a durabilidade aí entre 15 a 20 dias. Tô insistindo aqui pra ver se eu consigo focar pra vocês verem. Mas é difícil. Então, gente. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Deixe aí o seu comentário, o seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. O que é isso?